E aí galera, meu nome é Anderson Rorita e eu sou o desenvolvedor do jogo Moto Wily 2 e de vários outros jogos. O link dos meus jogos está na descrição deste vídeo. Agora eu vou mostrar a última utilização do jogo Moto Wily 2, mas antes eu vou pedir para você já deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vamos lá, a última utilização é a versão 0.0.6. As principais novidades são uma nova moto e quatro novas pistas. A nova moto é a Teneré 660. É, digamos assim, a irmã mais nova da XT660. Ela é uma ótima moto para correr na pista de asfalto e também na pista de terra. Vou mostrar aqui ela e um pouquinho das novas pistas que entraram. E aí Aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.